Grêmio, 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 Grêmio que vive uma fase excelente nos últimos anos, voltou a conquistar títulos importantes, tá com o Renato Portaluppi, o treinador que tá há mais tempo aí nos times da Série A, treinador que tem um bom desempenho, é cotado em seleção brasileira, e o Grêmio tem um elenco muito forte, o Grêmio é um time que revela muitos jogadores, muitos jogadores de qualidade, jogadores para a seleção brasileira, mas, dando uma olhada no elenco do Grêmio, acredito eu que ainda precisa reforçar, e não é à toa que especulações não param de surgir no Grêmio, e analisando o elenco do Grêmio, cheguei à conclusão que o Grêmio precisa ainda de mais um volante, até porque pode perder algum nome aí interessante nas próximas janelas, mais um jogador de lado de campo, mais um extremo e mais um centroavante, acho que são essas posições que o Grêmio precisa buscar no mercado, e é mais ou menos isso que é especulado no Grêmio, então pensando nisso, dei uma pesquisada aqui, e trouxe duas opções para cada uma dessas posições, onde o Grêmio poderia estar buscando no mercado, mas antes de começar esse vídeo aqui de sugestões, eu vou te pedir, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, que é importantíssimo para que tu receba os vídeos aqui do canal, e sempre tem vídeo do Grêmio aqui no canal, então te inscreve, deixa teu like no vídeo que é muito importante, e vamos ao vídeo. Bom, vamos começar aí com a posição de volante, o Grêmio tem bons volantes no seu elenco, mas pode perder ali o Matheus Henrique no futuro, o Maicon também não joga bem nenhum garoto, então é importante contratar um jogador aí para as próximas temporadas. E o nome da vez do Grêmio é Rafael Carioca, jogador que está em final de contrato com o Tigres do México, o Grêmio está buscando o jogador, não trouxe o jogador no começo do ano porque o Tigres não liberou o atleta, mas como o jogador deve ficar aí sem contrato no meio do ano, o Grêmio deve fazer uma nova investida e tentar a contratação. Pelo que eu estou vendo, eu acho que está bem encaminhado para o Grêmio conseguir essa contratação, mas o Rafael Carioca é um cara qualificado, outros times vão se interessar e o Grêmio vai sim ter uma concorrência. Mas pensando aí pelo lado esportivo, o Rafael Carioca, na minha opinião, é um jogador que pode entregar demais para o Grêmio, é um cara de 30 anos de idade, que pode ter, principalmente pelo estilo de jogo dele, mais 3, 4, 5 temporadas em alto nível, é um jogador que é cria da base do Grêmio, é um jogador qualificado, jogador que joga muito bem com a bola no pé, é o estilo de volante que agregaria demais no elenco do Grêmio, é um cara que pode jogar ali na do Lucas Silva, caso o Grêmio siga jogando com 3 volantes, caso o Jean-Pierre volte e seja titular, o Grêmio volte a jogar com 2 volantes, pode jogar ao lado do Matheus Henrique, já que o Maicon às vezes sai, basicamente sai quase todos os jogos, então já não está conseguindo render 90 minutos, Rafael Carioca poderia ser o substituto natural do Maicon para os próximos anos, e é um cara muito bom para a abertura de meio campo, é um cara muito qualificado, tem um passe muito bom, joga muito, jogador que já tem especulado em seleção brasileira, já foi para a seleção brasileira, então eu acho que o Rafael Carioca, na minha opinião, seria o jogador perfeito para o Grêmio nessa posição. Outro nome que foi especulado no Grêmio e que também poderia dar certo é o Lucas Biblia, do Milan, jogador de 34 anos, que também está em final de contrato, seu contrato com o Milan está acabando, não tem nada certo sobre renovação de contrato, é um jogador também interessante para a abertura do meio campo, também poderia jogar no Lucas Silva, também com o Maicon, de repente não conseguindo jogar os jogos, poderia agregar, é um cara que apesar de velho, acho que para jogar na América do Sul, ainda pode render alguns bons anos aí na sua carreira, é um jogador experiente, de seleção argentina, de 34 anos, que na minha opinião, para uma Libertadores da América, seria perfeito para o Grêmio, um jogador guerreiro, um jogador que briga bastante, que chega muito forte, jogador que chega muito forte mesmo no meio campo, então um cara que na minha opinião seria bastante interessante aí para a disputa de Libertadores e todas as outras competições que o Grêmio disputa, tudo bem que o Renato não é muito fã de gringo, mas eu acho que nesse caso ele pode abrir mais sessão. Para o lado de campo, para a extrema, eu acho que o primeiro nome tem que ser o do Nicão, que é um jogador que o Grêmio busca aí no mercado, já fez algumas ofertas aí com o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense, com o Petralha, a gente sabe que é dificílimo de negociar, eu acho que o Nicão encaixaria perfeitamente no Grêmio, no lugar do Alisson, eu acho que ele bancaria o Alisson no Grêmio, e é um jogador que joga muito bem por ali, pelo lado direito, jogou muito bem assim pelo Atlético algumas vezes, e é um jogador muito qualificado, e é um cara que tem contrato com o Atlético até 2021, então está no momento do Atlético negociar o jogador, o jogador já deixou claro que não quer continuar no clube, já não queria continuar na última temporada, mas ficou, foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético, e agora está na hora de negociar. O Grêmio tem como poder de barganha alguns atletas que o Grêmio pode envolver aí no negócio, tem nomes aí como Tassiano, que é cogitado para estar no negócio, cara que não está sendo aprovado no Grêmio, entre outros nomes, dizem que o Atlético quer o Luciano, eu acho que é um jogador que vale a pena fazer um esforço, porque é um cara muito qualificado, tem um chute muito bom, e que na minha opinião seria titular, na minha opinião ele é melhor do que o Alisson, jogador muito bom, tem a conquista do Corinthians, mas que cairia muito bem no Grêmio. Outro jogador de lado de campo, esse mais pelo lado esquerdo, e como a gente sabe que pode perder alguns jogadores importantes por ali, é Keno, jogador espirâmides, que foi bastante especulado do Grêmio no começo do ano, falou-se bastante que seria o substituto do Cebolinha, mas a Cebolinha não saiu, continua aí, e o Keno é um jogador que é muito qualificado, ele joga no Aljazeera, mas pertence ao Pirâmides, é um jogador que foi muito bem no Palmeiras, é um cara que tem um contra um, muito diferente, muito habilidoso, é um jogador realmente que, se o Grêmio perde na frente, Pepe e Cebolinha pode substituir muito bem, porque tem características semelhantes, é um jogador que realmente dribla muito bem, é um jogador realmente que quebra as linhas, que vai pra dentro do adversário, e o Grêmio é um time que precisa de jogadores assim, o Grêmio tem um toque de bola muito bom, mas sempre é bom ter um jogador que tu possa recorrer, caso as coisas não saiam como tu imagina, caso tu não consiga infiltrar com um toque de bola, tu tem um jogador que possa infiltrar na habilidade, habilidade, na velocidade, no contra um, como o Grêmio faz com o Cebolinha, e o Creno poderia ser mais um desses jogadores, é um cara diferenciado, porém é um cara também muito concorrido, muitas equipes querem a contratação do Creno, tá na mira do Galo agora, então é difícil a contratação, mas é um jogador que eu acho que cairia muito bem no time do Grêmio. Pra fechar, o Grêmio acho que precisa também de um centroavante, Diego Souza começou bem a temporada, mas ainda levanta muitas dúvidas, acho que o Grêmio precisa mais de um jogador, e pra mim o nome perfeito, que tá caindo de mal duro, não sei como é que esse cara não foi especulado no Grêmio ainda, é Yuri Alberto, do Santos, que joga em mais de uma função do ataque, não tem renovação definida com o Santos, ah, o contrato dele acaba agora no meio do ano, cria lá da base do Santos, em começo falou-se que ele não ia renovar, o Santos tenta renovação, ainda não renovou, então quem chegar com um contrato melhor, pode levar o atleta, e é um jogador de 19 anos de idade, que tem convocações pra seleção olímpica, o Santos demorou a valorizar esse atleta, ele foi convocado pra seleção olímpica, tá bem, agora o Santos tenta correr contra o tempo, pra renovar com o jogador, e na minha opinião, ele é o cara perfeito pro Grêmio, ele é o cara pra jogar na frente ali no Grêmio, um cara de movimentação, um cara qualificado, e é um cara que tem um poder de revenda enorme, um cara de 19 anos de idade, que se chega e se torna titular do Grêmio, pode dar um dinheiro pro Grêmio violento, ali na frente, então o Yuri Alberto é um cara, que na minha opinião, não tem como o Grêmio não tentar, a contratação desse jogador, já que o Grêmio precisa, o Grêmio, em todos os seus anos, nos anos melhores do Grêmio, no atual momento, sempre falou-se que precisa de um centroavante, e esse cara pode ser o jogador, ali na frente do Grêmio, também joga em outras posições de ataque, e outro nome agora mais viajado, sei que o Renato não gosta de gringo, mas por que não tentar, Gomis, atacante francês, de 34 anos, como eu falei, o Renato não é muito fã aí de gringos, mas é um jogador interessante, que tá em final de contrato lá com o Aurilau, todo mundo chamou muita atenção, quando ele jogou contra o Flamengo pelo Aurilau, jogador de muita força, jogador com muita força física, muita imposição, que chega muito bem na frente, na minha opinião, seria titularíssimo do Grêmio, bancaria o Diego Souza, e o Grêmio jogou algumas vezes bem, com esse tipo de centroavante, a prova disso é o Jael, e o Gomis é muito melhor que o Jael, o fato dele estar em final de contrato com o Aurilau, pode ajudar o Grêmio, numa possível contratação do jogador, porém, ele tem a opção de mais um ano, então teria que negociar algo legal, jogar na América do Sul, jogar no Grêmio, disputar Libertadores, eu creio que seja algo muito legal, uma das coisas mais importantes que pode ter no futebol, então eu acho que o Grêmio tem poder de barganha, e não custa tentar esse jogador, acho que cairia muito bem no elenco do Grêmio, Gomis, atacante francês do Aurilau. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo, deixa o teu like, que sempre é muito importante, comenta aí embaixo, se tu concorda comigo, que são essas três posições, que o Grêmio precisa buscar no mercado, se tu acha que tem mais alguma posição que o Grêmio tem que recontratar, se tu concorda com os nomes, tem mais algum nome que tu acha que seria interessante, comenta aí embaixo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.